Perdoe, libere, solte, isso mesmo que você ouviu, perdoe, libere, solte e diga, eu perdoo, eu libero, eu solto, escreva isso nos comentários, diga, eu perdoo, libero, eu solto, como assim Geraldinho, por que você está dizendo isso? O perdão é o que precisa ser dado, liberado, é preciso soltar aquilo que ficou preso em nós, e essa é a terceira palavra de força e coragem dessa série, que é uma das mais fortes que você vai viver, pode ter certeza disso, se chama Combatentes no Perdão, pois o perdão é a grande arma de libertação, de cura interior. Vamos mergulhar nessa mensagem de hoje? Tenho certeza que ela vai impactar a sua vida, e vai trazer uma transformação muito grande pra você. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas. E vamos para a mensagem de hoje? Perdoe, libere, solte. Anteriormente, eu havia falado que para quebrar a corrente da prisão, eu preciso usar a espada do perdão, e é verdade. Sabe, agora eu lhe faço o seguinte questionamento, já que para quebrar a corrente da prisão, eu preciso usar a espada do perdão, existe alguém preso dentro de você? E essa pergunta é séria, você não tem noção como essa pergunta é profunda, e eu queria muito que você respondesse, não precisa responder para mim, para você mesmo. Existe alguém preso dentro de você? Existe alguém que você algemou e deixou prisioneiro dentro da sua vida? Por um mal que lhe causou, por uma situação, uma ofensa que te fez, um abuso moral, sexual, um abuso físico, seja por um bullying causado, por uma calúnia, por uma inveja, por uma perseguição, não. São tantos motivos, um mal que te causou. Será que você deixou essa pessoa algemada, prisioneira, dentro de você mesmo? E isso aqui é muito forte. Todos nós, em algumas situações, já fomos confrontados com a palavra perdão. Todos nós. Mas muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, né, chegou num contexto em que eu, você, nos considerávamos justos, possuidores da razão e até vítimas. E eu que fui ofendido, eu que fui magoado, e é fato? Você que foi ofendido? Você que foi magoado? Mas a grande pergunta é, como perdoar quando o nosso coração foi tão ferido, tão magoado? Essa é a grande pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu entendi que o perdão liberta, que o perdão é a grande arma, mas a pergunta que talvez você possa... Eu já fui ferido, já fui machucado. E a pergunta que eu me fiz no momento desse era, como eu posso perdoar quando meu coração foi tão ferido, como tão magoado? Talvez a pergunta que você me faça é, como libertar alguém que causou tantos estragos dentro de nós? Tantos estragos, tantas feridas. Como soltar alguém se a atitude, gesto ou palavra dessa pessoa não deixou mais meu coração como antes? Mudou a minha história? Me feriu, me deixou com uma cicatriz para sempre? Como ser capaz de perdoar? Não é essa a pergunta? Não é assim que passa na sua cabeça? Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso liberar alguém que me causou tanto mal? Que mudou a trajetória da minha vida? Que me fez perder oportunidades? Que estragou muitas coisas da minha vida? E a gente entra nessa. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda nessa resposta. Porque só com ele, viu? Mateus 7, 2. Olha como é forte. Mateus 7, 2. Jesus ainda diz. Eu, porém, vos digo. Amai vossos inimigos. Mateus 5, 44. Meu irmão, essa, pode ter certeza. Essas duas palavras, elas nos ajudam a responder. Mas essa é uma das missões mais difíceis que o Senhor nos pede. Aos olhos desse mundo, parece até uma loucura. E, na verdade, constitui a maior ação de libertação da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Pode parecer loucura. Mas constitui no ato de maior libertação da nossa vida. O perdão está ao alcance de todos. E é um caminho que precisa ser percorrido para que você tenha uma vida plena e feliz. Se você não conseguir perdoar, você nunca vai ser pleno. Nunca vai ser feliz. Vai estar sempre amarrado lá. Andou um pouquinho, cai de volta. Porque é uma pessoa que está amarrada em uma corrente. Para até que a corrente seja grande e te deixe andar. Você parece que está livre. Quando você vai andando, quando você vai pegando distância, você cai de novo. Somente com o perdão. Somente com o perdão nós vamos ter uma vida plena e feliz. Porque, senão, nós vamos estar presos a quem nos feriu. Nós vamos estar amarrados ainda. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Ah, mas eu vou me mudar. Eu vou para outro estado. Eu vou para outra cidade. Eu vou para outro país. Entenda, mas a prisão está dentro. Se você traz essa pessoa dentro de você, em outro estado, em outra cidade, em outro país, ela vai junto. Ela vai junto contigo. E eu quero te dizer uma palavra forte. Então me ajude a perdoar, Geraldo. Só entra pelo caminho do perdão quem um dia errou. Quem um dia falhou. E soube ser perdoado. Só faz esse caminho quem sabe o que é ser perdoado. Quem não sabe o que é ser perdoado, não vai fazer esse caminho. A primeira coisa é essa. Eu preciso saber, entenda bem. Muitas vezes nós nos colocamos sempre na posição de juízes. Por vezes mergulhado nas feridas, nos traumas. Que nos causaram. O perdão se torna algo que é longínquo e inalcançado. Por quê? Porque nós somos juízes. Foi injusto. Foi maldoso. Foi terrível. Certo? E a gente apenas quer julgar. Mas o primeiro passo para perdoar é reconhecer que também erra. Que também já falhou com pessoas. Que também já feriu outras pessoas. Ah, mas você vai dizer assim. Eu não feri dessa forma. Mas feriu. Para todo mundo que é ferido, a forma que você feriu é ferida. Essa questão de mais ou menos é uma questão de ótica. Talvez você ache que é uma bobagem. Mas a pessoa achou que foi algo muito profundo. Então é simples. O primeiro passo para perdoar é reconhecer esse falho. Reconhecer esse necessitado de misericórdia e perdão. Eu preciso ser perdoado. Eu preciso da misericórdia das pessoas também. Então normalmente os orgulhosos não conseguem abrir os corações dele para o perdão. Por quê? Porque ele está tão fechado em si. Porque ele acha que só quem foi ferido sou eu. Só quem foi ofendido sou eu. Só quem sofre sou eu. Olha somente o seu umbigo. Porque pensa que tudo que fazem é bom e certo. Então o primeiro passo é humildade. Porque somente com humildade eu vou reconhecer. Foi contra vós, contra vós que eu pequei. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Como a gente reza. Meu irmão, minha irmã. Eu te digo. O primeiro passo é humildade. Reconhecer que também erra. Lembra o que Jesus disse? Vou voltar a Mateus 7, 2. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. Com a medida que tiver de medido, também vós sereis medidos. Sabe por que a gente tem que se liberar para o perdão? Para que o perdão seja liberado para nós. Porque da medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. É o Senhor que fala. A gente resiste ao Pai nosso. Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, humildade. Depois de ter reconhecido. Que eu também erro. Que eu também falho. Que eu também machuco. Eu preciso olhar de frente quem me machucou. Ou seja, tirar tudo o que ele fez. As feridas que abriram o meu coração. E com muita maturidade. Olhar os estragos que ficaram dentro de mim. Talvez você não consiga mais ser o mesmo depois dessa ferida causada. Por isso coragem. Coragem faz parte. Talvez você não seja o mesmo. Então, o segundo passo é então liberar. O que é liberar? Liberar é o que? É falar para si mesmo a verdade. É ser verdadeiro consigo. E reconhecer que chega um momento em que é preciso virar a página. Você precisa dizer para si mesmo. Chegou o momento de virar a página. Eu preciso sair dessa. Abrir a janela para que possa entrar um novo. Abrir a janela para que entre um novo. Você está aprisionado a essa ferida há quanto tempo? Há quantos meses? Há quantos anos? Por isso que o novo não entra na sua vida. Por isso que o novo tempo não começa na sua vida. Porque você está no velho tempo ainda. Então, eu te digo, amado, amada. Abra a janela. Aí, chega a hora em que eu abro as algemas. E solto quem estava cativo dentro de mim. Abra as portas da sua vida. Abra as janelas da sua vida. Libere agora dessa prisão. Porque tem muita gente presa dentro de ti. Liberta, está pesado a tua vida. Porque tu carrega muita gente ferida aí dentro. Muita gente que te feriu aí dentro. Ah, não. Mas a pessoa não está punida lá fora. Mas está aqui dentro do seu coração. Você aprisionou. Você aprisionou essa pessoa. Você traz consigo esse prisioneiro aqui. Sempre para relembrar, remoer, sofrer e chorar. E eu te falo. Olha. Escute bem. O perdão é, antes de tudo, uma decisão. Perdão é decisão. Eu preciso querer ir no cativeiro. Eu preciso olhar quem me feriu e dizer. Você pode ir. Eu te perdoo. Forte, né? Forte vai ser a oração que eu vou fazer agora, fazendo isso. Você precisa ir, olhar dentro de si quem te feriu e olhar para ela e dizer assim. Você pode ir. Eu te perdoo. O perdão liberta e solta. Não só quem errou. Você está pensando que é só para libertar quem errou? Não, não, não. Como também quem deu o perdão. O perdão tanto libera quem errou, como libera quem deu o perdão. Na verdade, o perdão liberta muito mais quem deu do que quem recebeu. Por isso que algumas pessoas me perguntam assim. Mas não merece. Mas você merece? Ah, eu mereço. Então perdoe por você. Porque o perdão, na verdade, liberta muito mais quem deu do que quem recebeu. Olha, as pessoas que não perdoam ficam pesadas, tristes. Enxergam a vida preta e branca. A vida perde a cor. Perdoar não é instantâneo. Ou feito como um toque de mágica. Não, não é. O perdão é uma atitude que se atualiza. Sim, pois constantemente precisamos estar perdoando alguém. Constantemente. Precisamos abrir as algemas para deixar livre quem nos machucou. Deixe livre. Quando Jesus nos fala de perdão, ele não está dizendo que o processo para perdoar é fácil e rápido. Não é isso que Jesus está dizendo, não. O Senhor compreende a nossa lentidão. Mas do mesmo modo, está observando se há em nós esforço em progredir nessa virtude. Ou se estamos aguardando uma espécie de sucção instantânea. Tem gente que está pensando que é isso. Deus vai tirar das nossas mágoas, os nossos ressentimentos acumulados. Isso não vai acontecer. Se essa é a sua expectativa, esqueça. Pois isso não vai acontecer. Perdoar é um caminho que contempla busca, empenho pessoal e a direção da graça divina. Busca, perdão, eu tenho que buscar, eu preciso me empenhar para isso, sob a direção da graça divina. E olha, eu te pergunto hoje, existe alguém em que você pensou enquanto você escutava essa palavra? Agora, seja sincero, porque agora eu quero fazer uma ação tão forte que vai transformar a sua vida. Mas eu te pergunto, existe alguém, enquanto eu falava sobre isso, existe alguém que você pensou enquanto você escutava isso? E você já pensou que talvez exista alguém que pensou em você também? Já pensou? Talvez alguém que está ouvindo essa mesma mensagem, dezenas de milhares de pessoas vão assistir essa mensagem. E quem dera, centenas de milhares. E eu te digo, talvez alguém, do mesmo jeito que você pensou em alguém, alguém pensou em você. Ninguém é tão bom que não tem que ser perdoado. Sabe? Então eu te digo, perdoe, libere, solte. Também peça perdão, libere, solte. Tenha coragem de percorrer este caminho exigente, mas está o libertador que é o caminho do perdão. Você não está só não. Jesus está contigo nessa batalha. Peça a graça dele e você conseguirá caminhar, meu irmão. Perdoe, libere, solte, peça perdão, libere e solte. E eu vou fazer essa oração agora, de perdão, de libertação, de soltura. Está preparado para fazer comigo? Se possível, para um pouquinho onde você está agora. Deixe o seu like já nesse vídeo, por favor. Porque quando você deixa o like, esse vídeo vai atingir mais pessoas. O YouTube entrega mais pessoas. Então deixe o seu like, que não está inscrito no canal. Se inscreve no canal, ative o sininho e clica nessa mensagem toda. Você faz isso agora, porque nós vamos rezar. E essa oração é forte. Reza comigo. Senhor, vai repetindo. Eu tomo a firme decisão de viver reconciliado com as pessoas em minha vida. Repita comigo essa oração. Eu perdoo todas as pessoas ligadas a mim. Perdoa-as por todo negativismo e desamor, que querendo ou mesmo sem querer, passaram para mim no decorrer de minha vida. E agora é um momento forte. Diga. Perdoa-as por todo negativismo e desamor, que querendo ou mesmo sem querer, passaram para mim no decorrer de minha vida. Perdoa-as por todo negativismo e desamor, que querendo ou mesmo sem querer, passaram para mim no decorrer de minha vida. Então, coloca e diga assim, diga bem forte. Eu a perdoo de todo o meu coração, por qualquer tipo de abuso e decepção. Eu a perdoo agora, por não ter me dado o amor e o respeito profundos, inteiros e suficientes de que eu tanto precisava. Eu a liberto e me reconcilio hoje com ela. Diga forte isso. Se as lágrimas olarem, se travar a garganta, continua, mesmo nas lágrimas, continua essa oração. Sobretudo, meu Deus, peço agora a graça de perdoar a pessoa que mais me feriu na vida. Aquela que para mim é mais difícil perdoar. Aquela que para mim não merece. Eu quero perdoá-la agora. Mesmo que ainda me sinta ferido. Mesmo que ainda me sinta com raiva. Diga, mostra-me, Senhor, entre meus amigos, na minha família e naqueles que já exerceram alguma autoridade sobre mim. A quem em meu coração ainda preciso dar o meu perdão. Dá-me essa graça, Senhor. Abençoa cada uma dessas pessoas neste dia de hoje, Senhor. Que elas possam sentir-se especialmente livres e amadas por Ti neste momento. E diga bem forte, até escreva nos comentários. Diga, eu te perdoo, eu te libero, eu te solto. Mais uma vez. Eu te perdoo, eu te libero, eu te solto. E pela terceira vez. Bem forte. Diga, eu te perdoo, eu te libero, eu te solto. E abençoe no Senhor poderosamente neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga forte, amém, meu irmão. Que momento forte. Compartilhe agora. Com o maior número de pessoas que você puder. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa mensagem de hoje e fazer essa oração. Compartilhe agora. E meio-dia eu estarei de volta aqui ao vivo, no YouTube e no Instagram. Meio-dia em ponto para rezarmos o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males, nesse momento tão forte. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.